O ovelha é um animal, com nós, tem quase tudo o mesmo, coisas de nós, tem olhos, dois olhos, nariz, boca, duas orelhas, funciona muito, muito similares para nós. Agora, aqui há algumas coisas cada um de diferentes. São muito milhares. Tem quatro estômagos. O primeiro estômago é grande e vai tudo o que eles comem para o primeiro. E depois, eles vão quando está cheio, assentam e fazem e a comida vem outra vez para cima. Do primeiro estômago. E vem para esse estômago aqui. E esse estômago depois muir outra vez e depois vai para o segundo estômago. E depois faz outra vez e vai para a terceira e quarta. E depois sai assim. Tipicamente assim. Eu vou lá. Eu adoro. E aí Eu adoro.